O que nós vamos ouvir hoje? Vamos ouvir a música do Martim da Vila Que tá no nosso terceiro CD, a música que fecha Pega um pedestal aí pra mim, por favor Vamos ouvir o musicão do Martim da Vila Qual é o título da canção, Nilson? Onde o Brasil aprendeu a liberdade Olha aí, gente, amiga, esse é o grupo Sururu na Roda Só se for agora Aprendeu-se a liberdade Combatendo em Pararates Entre pedras e tacapes Pacas, fuzis e canhões Brasileiros e manados Sem cingones, sem zanzala E a senhora dos prazeres Transformando pedra em bala Um nação já foi embora Fez-se a evolução E a festa da pitum De arrem Constituição Jangadas ao mar Pra buscar a lagosta Pra levar pra festa Em Jaboatão Vamos preparar Lindo os mamulemos Pra comemorar A libertação E lá vem Maracatu E lá vem Maracatu Bumba, meu boi Vaquejada Cantorias e bandamos Paco, Leile e Marujada Cirandeiro, cirandeiro Sua hora é chegada Vem cantar essa ciranda Pois a Roda está formada Ó cirandeiro, ó cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Ó, cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Jangadas ao mar Jangadas ao mar Pra buscar a lagosta Pra levar pra festa Em Jaboatão Vamos preparar Lindo os mamulemos Pra comemorar A libertação E lá vem Maracatu Bumba, meu boi Vaquejada Cantorias e bandamos Paco, Leile e Marujada Cirandeiro, cirandeiro Sua hora é chegada Vem cantar essa ciranda Pois a Roda está formada Ó cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Ó cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Ó cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Ó cirandeiro Cirandeiro, cirandeiro Ó, a pedra do seu anel Brilha mais do que o sol Que maravilha! Aqui todo mundo conhece Essa música pode ter 30, 40, não importa Todo mundo conheceu Já que ela estava cantando Senti que ele estava cantando Ah, tava, é Pensava, essa menina bonita Gostar de funk, essas coisas não Estava no samba direitinho Se a minha vai trazer lembrança pra vocês Nilce, telefone de contato do Sururu Eu não sei de qual É um vestido Eu não sei de qual É esse telefone Você pode... Eita, tem outro? Tem outro? Tem www.sururunarroda.com.br Tá tudo lá Tá tudo lá Não precisa telefone Ele não usa essas coisas Tá certo Se a minha pode trazer lembrança pra Nilce Uma cesta bonita que o presidente Que lhe manda Com muitas coisas gostosas Pra você degustar em casa Flores do meu querido Álvaro da Camélia E essa é a minha sorrência De rainhas para... Olha, para a primeira porta-bandeira Que lhe manda